Nós da Frente Parlamentar pela Agropecuária vamos processar a Rede Globo pela propaganda mentirosa feita aí pelo programa Zorra Total. Vocês devem ter visto um vídeo basicamente dizendo que o agricultor brasileiro coloca veneno na comida do brasileiro e que esse veneno aí deixa todo mundo com câncer e que tem arsênio, que tem várias substâncias cancerígenas na comida do brasileiro, o que é mentira. Liberdade de expressão é uma coisa, agora liberdade de destruir um setor com afirmações mentirosas é outra. A Globo afirmou isso taxativamente, inclusive falando para agradar a tal bancada, citando a bancada, evidentemente não citando nominalmente, mas claramente se referindo à bancada da agropecuária e já que diz que tem veneno na comida e tal, tem arsênio, não sei o que, não sei o que lá, agora precisa provar o que está dizendo, provar o que afirmou. É uma propaganda absolutamente inaceitável e vários jornalistas desinformados também fazendo matéria, falando que está liberando veneno e não sei o que, não sei o que lá. E o fato é que a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem feito um excelente trabalho, uma das melhores ministras do governo Bolsonaro, e isso também nas palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro, e liberou recentemente alguns novos pesticidas. E agora vamos para os fatos envolvendo os pesticidas, né? Porque o pessoal gosta muito de falar, ah, não, é para matar, não sei o que, a população inteira vai morrer de câncer e tal, e todo mundo comendo arroz, feijão e fruta todo dia, exatamente produto do nosso produtor rural que não coloca veneno coisa nenhuma. Vamos lá, para os dados, vamos para os fatos. Não existem registros de mortes por ingestão de produtos com defensivos agrícolas, com pesticidas. Existe caso de intoxicação, mas todos por falta de uso do equipamento individual na hora de aplicar o produto. E não se fala, ah, tal cara ali está mal por causa de agrotóxico, tal cara ali está mal por causa de pesticida. Porque não cumpriu a lei, foi lá aplicar e não utilizou equipamento de segurança. Não é porque a pessoa foi lá e comeu o produto que foi aplicado, em que foi aplicado pesticida. Foi porque o cara que aplicou não utilizou equipamento de segurança. E isso é ilegal e vai continuar sendo. O governo Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso, o Congresso não tem nada a ver com isso, a bancada ruralista não tem nada a ver com isso, o ministro Tereza Cristina não tem nada a ver com isso. É ilegal e quem faz é criminoso e precisa ser punido. Também não houve um aumento significativo no número de pessoas com câncer nos últimos 50 anos, mesmo com um aumento no número de pesticidas. E nenhum estudo conseguiu comprovar que o câncer esteja ligado a agrotóxicos. E isso não sou eu que estou falando. São associações especializadas em câncer do Canadá e dos Estados Unidos. Não sou eu que estou falando, são os fatos. Vamos lá, o Brasil usa muito agrotóxico, o Bolsonaro está liberando tudo com até agrotóxico, o ministro Ricardo Salles está mandando destruir tudo, botar veneno em tudo, na água, envenenar água, envenenar comida. Mentira! O Japão, por exemplo, utiliza lá Japão, um dos locais em que a população é mais saudável e vive mais, e aliás, mais consome alimentos vindos da agropecuária, é campeão de longevidade e usa oito vezes mais pesticidas do que o Brasil. Oito vezes mais! E isso por uma razão muito simples. O território do Japão não tem o clima do Brasil e não é tão grande quanto o Brasil. Então, tem muito mais problema com peste, tem muito mais problema com a questão da produtividade, tem muito menos território e precisa aproveitar o pouco de território que tem o máximo possível. E justamente por isso faz o uso de pesticida, e esse uso de pesticida num país em que a população é campeã de longevidade, num país em que a população vive muito mais do que no Brasil. Coréia, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, aliás, vários desses países que vivem acusando o Brasil de colocar veneno na comida, usam o dobro dos pesticidas do que o Brasil. Então, em critérios internacionais, o Brasil utiliza muito menos e isso não afeta em absolutamente nada a questão da longevidade. Pelo contrário, os países que utilizam mais defensivos agrícolas têm uma expectativa de vida e um IDH muito maior do que o Brasil. Por outro lado, os orgânicos, né, que o pessoal fala, ah, orgânico é a salvação, não sei o quê. Primeiro que o orgânico é só 1% da produção mundial. Então quem defende que só tem que ter orgânico pra todo mundo é basicamente defender que 99% da população mundial morra de fome e só 1% mais rico sobreviva, que é quem teria dinheiro pra pagar por esses alimentos orgânicos que são muito mais caros porque você precisa desmatar mais pra produzir, porque você perde muito mais da produção, porque tem muito mais praga, porque tem muito mais doença. E não só doença na planta, na fruta, no produto do protor rural. Doença nas pessoas. Há casos comprovados de que alimentos orgânicos, pela ausência de pesticida, permitiram a proliferação de bactérias. Na Alemanha, 35 pessoas morreram e mais de 300 foram intoxicadas em 2011 por conta de um broto de feijão de uma fazenda orgânica. Alimentos orgânicos também não são mais nutritivos que seus pares com defensivos agrícolas, segundo, não pesquisa do Kim Kataguiri, mas da Universidade de Stanford. Então, o que a ciência diz é que alimento orgânico não é mais saudável e pelo contrário. Ao contrário dos defensivos agrícolas, dos produtos com defensivos agrícolas, já foram responsáveis por mortes de pessoas, inclusive na Europa. Defensivos agrícolas modernos e mais eficientes, como os que estão sendo autorizados no Brasil agora, o pessoal fala, ah, tá liberando negócio novo. Tá liberando coisa mais moderna. É muito melhor e muito mais saudável utilizar os novos, porque os novos têm menos metais pesados, os novos são mais saudáveis do que os antigos. Então, basicamente, o pessoal tá falando é, ah, não pode liberar novo. Então, vamos continuar utilizando o antigo, vamos continuar no retrocesso. Os novos tornam a produção agrícola mais produtiva, ou seja, menos território, menos funcionário, menos máquina e mais produção. E os alimentos orgânicos, pelo contrário, precisam de mais terra, precisam desmatar mais, prejudicar mais o meio ambiente, alimentos orgânicos prejudicam mais o meio ambiente, porque o produto final fica até 270% mais caro, porque você precisa de mais gente, precisa de mais território, desmatar mais, pegar mais água, afetar mais a fauna, afetar mais a flora, afetar mais os rios, ou seja, você consome produtos orgânicos, parabéns, você tá contribuindo para o desmatamento. Defensivos agrícolas, eles são remédios para os alimentos e para o meio ambiente. Eles protegem a agricultura de pestes e bactérias e tornam a produção mais eficiente, ou seja, menos desmatamento, mais produção no mesmo território, que aliás, tem um vídeo aí do MBL que ficou polêmico, né, para falar do Thanos de esquerda, não sei o que, não sei o que lá, a teoria malthusiana, que foi na qual o nosso querido Renan Santos se baseou para fazer o seu vídeo, foi justamente refutado, que qual é a teoria malthusiana? A população vai crescer muito e vai todo mundo morrer porque o território não vai crescer e é o território que determina a quantidade de comida produzida. Os defensivos agrícolas foram um dos principais fatores para no mesmo território a gente produzir muito mais comida e poder crescer a população mundial. Então, você hoje que está vivo, muito provavelmente, sem o defensivo agrícola, não teria comida suficiente para te alimentar, então o seu tataratataravô não estaria vivo e você, por consequência, também não estaria vivo e não é exagero dizer que boa parte da população mundial não passa fome e não está morta, está viva, graças à existência de pesticidas utilizados dentro da lei de maneira responsável. Acidente, ilegalidade, isso precisa ser punido, isso não está sendo legalizado, isso não está sendo deliberado. Quem utiliza defensivo agrícola de maneira responsável, respeitando a lei dos agrotóxicos, leva comida saudável de qualidade para a mesa de todos nós, todos os dias, e nós temos que ser gratos por isso, não só para manter a nossa segurança alimentar, que é uma questão de soberania nacional, como também por ter uma balança comercial positiva graças ao agronegócio. É isso, estamos processando a Globo, já que a Globo falou que tem veneno, prova que tem veneno. Se não provar que tem veneno, vai ter que pagar. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, não vai ter golpe.com.br